O Estado Brasileiro está organizando em três poderes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que, embora independentes, mantém intensa relação. Também importantes na vida institucional são o Ministério Público e o Tribunal de Contas. É importante entender suas competências e especialmente as funções do vereador ou vereadora. Uma das atribuições do vereador ou vereadora é a de legislar, o que significa elaborar projetos que possam se transformar em leis, que se traduzam em melhoria das condições de vida na cidade e aperfeiçoamento da cidadania e da justiça social. Importante! Antes de propor um projeto de lei, não deixe de avaliar se ele é realmente viável. Não dá para um parlamento apetista prometer ao povo o que não poderá cumprir. E uma dica! Para ter referências quando for elaborar uma proposta, você pode acessar o Banco de Projetos já apresentados por parlamentares do PT, criado pela Fundação Perseu Abramo. Mas legislar não se restringe a elaborar projetos de lei. Significa também atuar no processo legislativo como um todo, propondo emendas a projetos que venham do Executivo e a projetos apresentados por outros parlamentares. O sucesso do mandato do vereador ou vereadora não se traduz em quantidade de projetos de lei aprovados, mas na qualidade de sua atuação. Daí, a importância também de elaborar pareceres consistentes sobre matérias apreciadas. Outra função do vereador ou vereadora é a de fiscalizar, ou seja, acompanhar a execução orçamentária, verificar se os repasses dos governos federal e estadual estão sendo devidamente aplicados, além de fiscalizar a execução de políticas públicas que foram definidas como necessárias. O parlamentar conta com recursos para exercer essa fiscalização, como os de chamar autoridade para prestar esclarecimentos ao plenário ou a uma comissão específica, apresentar pedidos de informação ao Executivo e até mesmo solicitar a instalação de comissão parlamentar de inquérito. E, por fim, representar a vontade do povo. É importante lembrar que, embora tenha sido eleito por um segmento social, o vereador ou vereadora é representante da sociedade local como um todo. Por isso, o vereador ou vereadora do PT deve criar mecanismos para aumentar a participação direta da sociedade na Câmara, promovendo, entre outras iniciativas, a criação de comissões de participação legislativa, a realização de audiências e consultas públicas, a instalação de Câmara itinerante ou de tribuna popular. O vereador ou vereadora do PT deve legislar, fiscalizar e representar a partir de um diálogo permanente com a população da cidade, da comunidade, discutindo suas necessidades, problemas e propostas. É um dirigente local do PT que deverá contribuir para democratizar o Parlamento, ampliando as condições de discussão e participação sobre seu funcionamento e sobre o conjunto de questões que afetem o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental do município. Para isso, é fundamental conhecer bem o município, sua história, suas potencialidades e deficiências, sua cultura política, as principais demandas da população, quais são os movimentos, os sujeitos políticos, a história do PT, além do funcionamento da máquina pública e as regras do Legislativo, por meio do Regimento Interno da Câmara, da Lei Orgânica do Município e das Constituições, estadual e federal. Para atuar de forma a transformar a realidade, é importantíssimo manter-se bem informado, não só sobre assuntos relacionados ao município, mas também sobre as políticas e ações estaduais e federais. Um vereador ou vereadora do PT deve estar sempre buscando capacitar-se mais. A pesquisa em sites e publicações deve fazer parte da rotina do mandato, seja ela feita por um assessor ou pelo próprio parlamentar. Uma boa dica é manter um fórum de vereadores e vereadoras do PT em que os parlamentares se reúnam periodicamente, podendo trocar experiências e informações, articular com os diretórios e dirigentes do PT, fortalecendo a atuação das bancadas e de cada um. Criar uma rede online entre os vereadores e vereadoras do PT de um mesmo município, de uma região ou do Estado também pode ser uma boa para estabelecer uma comunicação ainda mais dinâmica e constante. Para concretizar tudo isso, você precisa realizar um planejamento do seu mandato, tendo como referência as políticas e os compromissos históricos do PT. É importante pensar como você quer ser reconhecido pela população do seu município ao final do seu mandato. Observe o tempo de mandato disponível e considere que tempo é recurso escasso. Observe também a otimização dos seus recursos, as suas dificuldades e as suas potencialidades. Importante também é prestar contas à sociedade da atuação do mandato, o que pode ser feito tanto através de eventos públicos como por meio de publicações. Aliás, a comunicação deve receber atenção especial do vereador ou da vereadora petista, que deve se utilizar dos meios disponíveis, como redes sociais, sites, rádios e TVs locais. E uma dica, caravanas e câmaras itinerantes que cheguem às localidades e bairros do município para audiências públicas e prestação de contas são formas de estar mais próximo da comunidade, dos seus problemas e demandas, além de estabelecer um mandato participativo. Aí você diz, Ah, mas meu mandato não tem fôlego para isso tudo, falta de estrutura, assessoria. E nós damos outra dica, reunir esforços, criar um coletivo de assessores técnicos e políticos que atenda vereadores e vereadoras do PT do município e até da região. E você também pode e deve buscar o apoio de mandatos estaduais ou federais que contam com mais estrutura. E não se esqueça de que para informar-se melhor sobre o exercício dessas funções e sobre os instrumentos disponíveis para isso, você pode consultar os conteúdos do caderno e do livro O Modo Petista de Governar e de Atuação Parlamentar, que também estão disponíveis no Portal da Escola. Você encontrará orientações sobre normas técnicas e padrões de redação de documentos, como projetos, requerimentos, indicações e outros, sobre o que pode ser fiscalizado, mecanismos de fiscalização, possibilidades de ação conjunta com outros órgãos do Estado e também sobre a representação da vontade do povo. É isso aí. Vereadoras e vereadores do PT, bom trabalho. Tchau. Tchau.